O Brasil está entre os três maiores produtores de frango de corte do planeta, com a produção média superior a 4 milhões de toneladas. Contudo, para se manter competitivo dentro desse processo de globalização que movimenta a economia mundial e também para atender a demanda do mercado, crescente demanda do mercado, torna-se imperativo o aumento da produção de frango de corte. E esse aumento de produção deve vir acompanhado de uma redução dos custos fixos de produção, tais como equipamentos, mão de obra, assistência técnica, infraestrutura de apoio e as instalações. Assim, a criação de frango de corte em alta densidade tem se tornado, nesses últimos dois anos, a palavra de ordem da agricultura nacional. Então, quando se falava em produções médias de 11 a 13 aço metro quadrado, a meta hoje é chegar a 15, 18 aço metro quadrado, no caso das instalações tecnicamente menos favoráveis. E até 18 a 22 aço metro quadrado para aquelas instalações com sistemas climatizados e com comedores e bebedouros automatizados. Considerando-se, entretanto, os problemas decorrentes do estresse calórico em desempenho avíaco, que é muito comum de acontecer nas situações de clima tropicais e subtropicais, exemplo do Brasil, A criação de frango de corte em alta densidade só é possível e viável com a utilização de sistemas de condicionamento de ambiente que sejam compatíveis com a realidade climática e com o tipo de instalação para cada região brasileira. Dessa forma, o objetivo desse filme será tentar passar as informações básicas para aqueles que se interessam pela produção de frango de corte em alta densidade. O filme também vai tentar mostrar que a criação em alta densidade nem sempre envolve custos elevados. Muitas vezes, ou a maioria dos galpões brasileiros, pode ser readaptados no sentido de se obter o conforto térmico desejável para as aves para o máximo desempenho. E acreditamos que resida nessa adequação um mérito bastante especial. Criar frangos em alta densidade significa colocar mais aves por área de galpão, sendo que o desafio hoje é colocar de 16 a 22 aves por metro quadrado. A alta densidade pode ser entendida também como o aumento da produção de carne por metro quadrado. Por exemplo, um galpão com dimensões de 125 por 12 metros, que produzia 15 mil aves, ou seja, 10 aves por metro quadrado, poderá produzir até 33 mil aves, ou seja, 22 aves por metro quadrado, se for convenientemente readaptado para este fim. Em termos de produção, 30 quilos de carne por metro quadrado já é considerada alta densidade e é possível chegar até a 40 quilos por metro quadrado. A criação de frangos de corte em alta densidade objetiva reduzir os custos de produção com a otimização da mão de obra, da assistência técnica e da utilização das instalações, do transporte e dos equipamentos. O aumento da produção vem atender ao crescente mercado de frango de corte no Brasil e no mundo. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 129% na produção de carne de frango no Brasil, colocando-o entre os três maiores produtores mundiais, ao lado dos Estados Unidos e da China. Esses três países respondem por 60% da produção de carne de frango no mundo. Esse aumento da produção foi acompanhado de uma elevação no consumo per capita e pela redução do custo de produção. Em 1970, a produção de carne de frango no Brasil foi de 217 mil toneladas e o consumo per capita de 2 quilos.